Atrasos de horários, bairros sem atendimento e falta de informação. Foi assim o primeiro dia de operações da nova empresa que vai operar o transporte público em Birigui pelos próximos seis meses. A aviação Suzano entrou no lugar da Teodoro Transportes que queria o aumento na tarifa. A licitação do serviço só deve sair no fim de abril. Dona Odete chegou de São Paulo hoje de manhã em Birigui. Não eram nem sete horas. Naquele momento, ela estava enfrentando um dilema. Como voltaria para casa? Quando eu viajei, falaram que ia tirar os ônibus. Eu cheguei de viagem, não sei, sem ônibus não tem. Não era só a Dona Odete com esta dúvida. A Iliane também estava esperando. Desde ontem, ela desembolsou 16 reais para conseguir ir do trabalho para casa, usando mototáxi, porque não tinha ônibus. Eu cuido de uma idosa. E hoje de manhã eu tive que chamar novamente, porque não tem. Os pontos são tudo com pessoas esperando e está todo mundo perdido. Aos poucos, a resposta ia chegando. Chegaram de branco. Uma cor associada à calma e tranquilidade. Mas para a população que utiliza do transporte em Birigui, o excesso desse branco causou mais dúvidas. Não tem placa de nome, nada. Não tem. Aí eu perguntei e falei, é Pedro Marim, porque não vi nome nenhum. Oxe, mas como é que a senhora vai saber que é? É, não sei. Eu vou sentar um pouquinho para ver se ele vem, né? Então, peraí. Me dê seu nome. Vamos aqui. Vamos só colocar ela aqui? Gente, é muita judiação. Birigui passa por uma transição de contratos emergenciais com empresas de ônibus. E nesta terça-feira foi o início de mais um capítulo. Sai de circulação a empresa Teodoro Transporte e entra a autoviação Suzano Eirelli, que passa a assumir o serviço com um contrato de apenas seis meses. Em 2015 tinha uma empresa Birigui Circular que operava, né? A empresa quebrou. Aí o atual prefeito foi atrás de uma empresa que foi a Teodoro. E aí desde então a gente opera com contratos emergenciais, porque abre o certame, publica seu edital, aí alguém vai lá no tribunal e paralisa. Inclusive hoje nós estamos com o nosso edital na rua e aí a previsão é que dia 25 de abril a gente tenha o certame. De acordo com a prefeitura, não se trata de uma licitação simples. A gente aumentou a passagem em dezembro, né? Era três reais, foi para três e trinta. Na época eles quiseram assinar um contrato só de 90 dias e aí quando a gente foi renegociar por mais 90 dias, eles se negaram, eles queriam três e sessenta. Então o prefeito pediu para que a gente acionasse o mercado e tentasse buscar alguma empresa que operasse pelo mesmo valor nas condições que a gente já vinha operando. Quem conseguiu embarcar pela manhã no terminal rodoviário em Birigui estava mais tranquilo. Foi fácil pegar ônibus aqui hoje pela manhã? Sim. Foi tranquilo? Os ônibus passaram no horário certo ou teve dificuldade? Ah, passar no horário certo. Continuar assim tá bom. Mas do lado de fora, um outro grupo estava bem mais apreensivo. Este jovem já estava no limite do horário para chegar ao trabalho. Eu tenho que entrar no trabalho às sete, então se eu não pegar esse ônibus aqui, no máximo uns dez minutinhos eu tenho que ir para casa para pegar o carro para ver se dá tempo de chegar até. São seis e trinta e oito. Eu acho que tem mais de dois minutos na verdade, eu tenho que ir embora para casa já. Porque senão não vai dar tempo mesmo, aí vou ter que descontar no horário de almoço. Já esta moça resolveu arriscar os últimos minutos, antes de recorrer ao plano B, que nos últimos meses em Birigui já anda se tornando bem mais seguro. Eu entro dez para sete. São seis e quarenta e um. Então eu entro dez para sete. E se não tiver solução nenhuma, o que tem que fazer? Ligar mototaxi, chamar mototaxi, pagar do bolso para trabalhar. Mas ela esperou. E o ônibus veio, afinal. Não tem fraca nenhuma, tem que ter agora bola de cristal no cérebro, né? Porque está difícil. Ó, o pessoal aqui teve sorte. Esse ônibus vai para o bairro, o portal, aqui em Birigui. Só que os passageiros não descobriram isso pela identificação do ônibus, não. Eles identificaram pelas pessoas que estão dentro do ônibus, que já são pessoas que trabalham todos os dias, então já tem uma convivência a mais. Porque se fosse depender da identificação, não tinha como. Enquanto isso, perto dali, um grupo esperava a condução. O tempo de espera que faz qualquer pessoa refletir, e muito, sobre a situação que parece não sair do branco. Eles não pensaram no bem-estar da população por nenhum momento. Eles acham assim que pouca gente tem necessidade de uso do transporte de ônibus, porque as pessoas têm meios próprios de moto ou de carro. Mas isso não é a maioria, tem sempre a minoria.